Hoje no Iaí Doutor, saiba tudo sobre o furúnculo. Entra aqui, ó, inflama o bulbo e agora vou te mostrar o que acontece. Conheça os problemas de visão na terceira idade. Onde fica a mácula e o que significa essa degeneração mácula? O foco principal precisa chegar nessa região que existe aqui. Chamada mácula. Chamada mácula. Fique por dentro dos benefícios do mel. Nós vamos falar sobre uma máscara. Pra limpar a pele. Agora, no Iaí Doutor. Doutor Antônio Spreuser, clínico geral e médico de família. Apresenta agora. Iaí Doutor. A tarde mais saudável da TV está só começando. Dicas e informação, tudo isso aqui e agora. Sua consulta com hora marcada já está no ar. Se você tem dúvidas, então presta atenção. Chegou a sua vez de perguntar. Quem vai ser o primeiro? Boa tarde. Eu tenho um problema de constipação crônica. Eu gostaria de saber quanto tempo leva para que ocorra a digestão de uma alimentação. A dica que eu vou te dar é o seguinte. Você tem que comer um alimento que tenha cor. Assim, a hora que você fizer cocô, você olha nas fezes e fala, olha, saiu. E você marca no relógio. Se você tem constipação crônica, significa que você vai ao banheiro pouco. Então, você deve levar mais tempo ainda. E tem pessoas, acredite ou não, que vão ao banheiro uma vez a cada três ou quatro dias. Para essas pessoas, a gente aconselha comer fibras, tomar muito líquido e fazer atividade física. Bem, vamos ver quem encaminhou suas dúvidas pelo nosso portal de voz. E aí, doutor? Meu nome é Aldo. Falo aqui de São Paulo, capital. O que é bom para estar a garganta inflamada? A garganta inflamada pode ter duas principais causas, viral e bacteriana. Quando a causa é viral, apenas remédios como anti-inflamatórios, analgésicos comuns e sprays à base de própolis podem ajudar com sintomas. Mas, se a causa for bacteriana, pode acompanhar outros sintomas, como febre alta, dor no corpo e cefaleia, que é a nossa dor de cabeça, né? Nesse caso, você precisa tratar com antibióticos. Para o diagnóstico e tratamento corretos, o médico deve ser sempre consultado. Pelo nosso portal r7.com, tem chegado muitas perguntas. A Kátia Barreto, de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, pergunta, o que é paniculite? É grave? Qual o tratamento? Paniculite é um tipo de inflamação do tecido celular subcutâneo. É aquilo que nós chamamos de hipoderme, ou mais popularmente conhecida como a parte gordurosa da pele. Tem diversas causas. Muitas vezes o paciente tem que ser submetido até uma biópsia de pele para identificar a causa. O tratamento vai depender do que está causando a sua paniculite. Quem tem essa doença precisa fazer acompanhamento com o médico, que é o dermatologista. O nosso portal está sempre aberto para receber as suas perguntas. Acesse r7.com barra doutor. Você ainda pode ter as nossas dicas sobre saúde. É só participar do nosso clube de conteúdo e baixar no seu celular os vídeos do programa. Envie a letra D para 77030. O enigma que vamos desvendar hoje é uma infecção na pele muito popular, mas que a maioria das pessoas não sabe como lidar. O furúnculo. Eu vou explicar tudo o que você precisa fazer para se livrar desse problema. E para me ajudar nessa missão, eu vou chamar a minha assistente do dia, a Lelê, a blogueira do R7. Lelê, seja bem-vinda. Que prazer te conhecer pessoalmente. Como vai? Obrigado pela tua presença, viu? Obrigada, senhor. Como é que estão os blogs do R7 ali? O blog está ótimo. A mil por hora? A mil por hora. A gente não para de escrever. Você sabe o que é um furúnculo? Então, parece uma espinha, mas é um negócio desse tamanho, né? Grande, né? É. Então, vem aqui que eu vou te mostrar o que é. Lelê, eu vou pedir para você... Adoro meu sonho, Gomes de jaleco. Olha aqui, ó. Teu sonho vai ser realizado hoje. Meu sonho colocar isso. Que é colocar o avental do IAID, doutor. Adoro, olha só. Será que você poderia colocar esse parzinho de luva? Essa aqui é a mão esquerda, tá? Essa é a direita. Eu vou colocar, enquanto isso, o meu jaleco. E queria te perguntar o seguinte, Lelê. Diga. Olha, o furúnculo, você acha que acontece em alguma parte especial do corpo ou pode acontecer em qualquer parte? Eu acho que pode acontecer em qualquer parte, mas tem gente que tem mais no bumbum e na axila, né? Você já acertou. Agora é mais em criança? Tem essa história ou não? Não, pode ocorrer em adultos e crianças. Depende, sabe do quê? Da resistência do teu corpo e como que você cuida da sua pele. Entendi. Olha só que coisa, Lelê. Aqui é o bulbo piloso. Aqui é o pelo. O pelo entra na sua pele, tá vendo? E esse aqui é o bulbo. Quando a bactéria que mora aqui em cima, entra aqui, ó, vem, inflama o bulbo, inflama toda a glândula sebácea que você tem aqui. E essa inflamação vai crescendo, 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 crescendo. Pega a pele e agora vou te mostrar o que acontece. Posso mostrar pra você? Você tá preparada? Vamos ver. Vamos ver? Não vai desmaiar, hein? Tá aqui, ó. É, cara. Esse aqui é o furúnculo que a gente tem sempre que drenar ou tratar ou medicar no consultório. Um belo de um furúnculo. Põe a mão aqui pra você ver. Põe a mão aqui. Olha a diferença. Põe o dedo aqui, ó. É a diferença do pulso que fica e a base da pele. Olha como isso aqui inflama. E sabe de uma coisa? Isso aqui, Lelê, pode crescer e de repente você não consegue nem andar. Pois se você passe na nádega, você não pode nem... Nem sentar. Sentar. E é um inferno. E fica pulsando, você tem febre, tem que ir pro hospital. Como você acha que a gente tem que fazer aqui pra limpar isso aí? Então, a primeira coisa que a gente fala ali, ah, espreme. Mas não sei se pode. Nunca. Olha, vocês que estão em casa vendo o programa e aqui da plateia, é importante lembrar que o furúnculo nunca pode fazer isso aqui, ó. A pessoa vai querer espremer, espremer, aí sai aquele pulso, né? É. Aí vai infectar tudo outra vez. Imagino, exato. E pode infectar por volta também. Em volta. Então, tem dúvida, vai pro médico. O médico pode drenar. Como que ele faz aqui? Ele pega uma agulha, enfia aqui, ele enfia aqui, ó. Ah. Enfia a agulha, injeta um anestésico local, pega um bisturi, corta aqui em cima, drena, sai esse pulso todo, e aí você faz um curativo e volta pro hospital todo dia. Pra trocar o curativo, lavar bem. Bem, mas às vezes você não precisa drenar. Quando o furúnculo é simples, você não vai drenar. Como é que você acha que você tem que cuidar disso aqui? Menor ideia. Bom. Com muito carinho, não sei. Com muito carinho, tá certo, lógico. A gente tem que lavar essa ferida aqui. Como que você acha que você vai lavar? Eu não sei se pode lavar aqui em cima. Pode, deve. Eu lavaria em volta. Deve, não. Lava tudo. Tudo. Você tá tomando banho, lava com água e sabão. E a outra dica também, ó. Sabonete antibacteriano. Tem sabonete na farmácia que tem remédio, que mata as bactérias da pele, chamado sabonete antibacteriano. Isso. Você lava a pele com esse tipo de sabonete. Depois você vai secar bem essa região aqui. Vai colocar isso aqui, ó. A pomada. A pomada que tem também antibacteriano. A gente pode até passar um pouco. Isso. Pode passar? Em volta e em cima. Em cima. Essa pomada, o que ela vai fazer? Ela vai limpar cada vez mais a pele e não vai deixar que outras bactérias fiquem colonizando esse processo infeccioso aí. Você pode deixar descoberto assim, você acha? Você vai pôr sua calcinha, cueca em cima? Eu acho que não, porque isso daqui deve infectar. Você tem que proteger. Como que a gente protege? O que você vai pôr aqui em cima? Uma gaze? Oxe, uma atadura, uma gaze. Aqui eu vou simbolizar uma gaze, mas pode ser uma atadura também. E agora a gente coloca... Esparadrapo. Esparadrapo. E coloca para fixar, né? Você mais ou menos coloca em cima da ferida, só para ver o tamanho que você vai precisar, ó. Assim, tá bom? E aí você vem, corta e você fixa. Ou pode fixar desse jeito, assim, ó, como eu vou fazer, tá vendo? Assim, ó. Aqui. E aí sim você pode pôr sua roupa em cima. Lembrar que à noite, antes de dormir, faz a mesma coisa. Lava, passa o sabonete, seca, pomada, põe a sua atadura e fecha. A bactéria causadora pode viver em outra parte do corpo. Como você mesma falou, tem virilha, axilas, cavidade nasal, ouvido e ao redor do ânus. Por isso, é preciso, às vezes, tomar antibióticos para você matar o estafilococcus que mora em outras partes e o estreptococcus em outras partes do seu corpo também. Uma pessoa que tem furúnculo, que você já tratou, isso pode passar para uma outra pessoa? Se já está tratado e já fechou, acho que não. É mais difícil, né? Eu acho que sim, né? Porque é bactéria, não é? É bactéria. Agora, aí que está, a pessoa pode até entrar em contato com a outra, que não vai ser transmitido. Sabia que o furúnculo é a segunda maior incidência de infecção cutânea em homens e a quinta maior em mulheres? Por isso que é importante o uso de sabonetes antibacterianos... Todo dia. Uma informação importante, em hipótese alguma, tente furar ou mexer no furúnculo, porque isso pode fazer com que as bactérias caiam na corrente sanguínea, infectando as outras partes do corpo. Cuide de sua saúde e evite o furúnculo. Obrigado por a sua presença no programa. Obrigado, doutor. Obrigado. Todo mundo, mesmo enxergando muito bem, já testou a visão com essas letras, não é mesmo? Olha lá, quem já não fez esse teste aqui? Muita gente se sai bem nesse teste, mas depois dos 40, tudo pode mudar. Se você já está no time daqueles que, para ver melhor de perto, precisa esticar o braço lá longe para ler, pode se acostumando. Você está enfrentando um problema de visão típica da terceira idade. E hoje você vai conhecer melhor esses problemas que chegam junto com a idade e porque precisamos nos preocupar com eles. Vamos ver. A partir dos 40 anos, todas as pessoas vão enfrentar problemas na visão. O mais comum entre eles é a presbiopia, também conhecida como vista cansada. A presbiopia afeta 100% das pessoas na terceira idade. Outra doença bastante comum no nosso país é a catarata, alcançando quase um milhão de portadores desse problema. A doença é muito séria e se não for tratada, o resultado pode ser a cegueira total do paciente. A presbiopia, ou vista cansada, é uma consequência natural do envelhecimento. Com o passar do tempo, a musculatura ao redor do olho vai perdendo a força. E esse processo, esses músculos que estão ao lado do olho, eles vão perdendo a força. E essa perda de força vai alterar a disposição que o cristalino tem, alterando assim a visão e levando até a presbiopia, alterando assim a velocidade do foco da visão. Quem está aqui para me ajudar a falar sobre os problemas da visão na terceira idade é o presidente do CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o doutor Paulo Augusto de Arruda Mello. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua presença. Doutor Paulo, por que que depois dos 40, tudo piora na nossa visão, hein? O cristalino, uma lente que nós temos dentro do olho, ela perde a sua elasticidade e a musculatura que segura essa lente também já não tem o mesmo tônus. E daí o foco começa a ficar um pouco mais afastado. Mas nada que um óculos não possa resolver. Doutor, existe cura para presbiopia sem colocar o óculos? Existe cirurgia, mas ela ainda é experimental. É experimental? É experimental pelo Conselho Federal de Medicina. Entendi. Mas existe a possibilidade de lentes de contato. Quem tem miopia, o que que acontece na terceira idade, hein? Piora, melhora, não acontece nada? Existe uma história que a miopia diminui com a idade, o que não é verdade. Não é verdade, né? Não é verdade. O míope, o olho é maior do que o normal. É pensar que alguém que calça 42, agora calça 39. Não, não calça. Não vai dar. Alguma coisa até errada. O olho grande, o olho míope, acontece que nós, para corrigirmos essa visão, colocamos lentes negativas. Entendi. Menos um, menos dois, é a lente que usa o miopia. O presbita, agora, para corrigir esse problema da falta de foco, usa lentes positivas. Positivas. E começa a usar mais um. Então, se ele tinha menos dois, agora com mais um, ele fica somente com um de perto. Mas especificamente para perto. Entendi. Mas se ela tiver presbiopia ou vista cansada, se ela não corrigir isso, isso pode levar a algum outro tipo de doença dos olhos ou não? Não. Somente a incapacidade de leitura, trabalho para perto. Já o segundo problema de visão mais comum é, de longe, muito mais perigoso, porque pode levar a perda parcial ou total da visão. Eu estou falando da catarata. Doutor Paulo, o senhor pode explicar por que acontece a catarata? Essa lente que nós falamos agora há pouco, que ela perde a sua flexibilidade. O cristalino. Ela começa a perder a sua transparência. A conduta é uma conduta cirúrgica, uma cirurgia que alguns anos atrás era problemática, mas hoje, indiscutivelmente, é de um sucesso espetacular. Doutor Paulo, um paciente ou um indivíduo que tem catarata nos dois olhos, ele pode operar os dois ao mesmo tempo ou opera sempre um primeiro, espera um tempo e depois opera o outro? É uma cirurgia letiva. Não há necessidade de fazer os dois ao mesmo tempo. Então, opera um primeiro. Não há nada que taga nenhum benefício ao paciente. Você pode ter, por exemplo, uma infecção subclínica e, de repente, você tem os dois olhos contaminados. Entendi. Por que ela sempre ocorre, ou, na maioria das vezes, na terceira idade e não dá para um jovem de 20, 25 anos? Por quê? Ela é prima do nosso cabelo branco. Entendi. E começa a haver uma alteração das proteínas dentro do saco capsular. É ok. Mas, hoje, o portador de catarata tem tudo para enxergar bem novamente. Existe outro problema comum após os 50 anos e que também pode levar à perda total da visão. Mas, diferente da catarata, não existem chances de recuperação. Essa doença é o glaucoma. Ela atinge diretamente o nervo óptico e, geralmente, acontece pelo aumento da pressão dentro do olho. Só no nosso país, estima-se que existam cerca de um milhão de portadores da doença. Por isso, fomos às ruas saber se as pessoas da terceira idade costumam ir ao oftalmologista. Vamos ver. Eu vou ao currista de seis em seis meses. Uma vez por ano. Eu vou quando eu preciso, né? Outros que foram ao oftalmo fazem dois anos. E foi fazendo uma consulta com o oftalmologista que a Santa Nieiro Baldin descobriu que estava com glaucoma. Dona Santa, seja bem-vinda. Boa tarde. Prazer em ter ela aqui no nosso programa, Dona Santa. Como é que foi a sua história do glaucoma? Foi o ano passado, no começo do ano, foi em janeiro. É. Eu ia trocar o óculos. Certo. Aí foi no Hospital São Paulo. Cheguei lá, me seguraram. Não deixaram sair? Não. Mas aí descobriu que a senhora tinha glaucoma? Descobriu que eu tinha glaucoma e fiquei tratando até agora. Até hoje a senhora trata o glaucoma? Sim, mas agora eu já operei. Teve melhora? Muito. Melhorou o bastante? Sim, ele ainda está embaçado, né, um pouco. Mas eu estou bem. Doutor, conta pra gente, essa cirurgia do glaucoma, o que significa isso? O que foi feito com a Dona Santa foi uma cirurgia para reduzir a pressão interna do olho. Nosso olho, como você tem bem ali, é uma bolinha. Essa bolinha aumentando a pressão, o sangue não entra adequadamente dentro do olho para nutrir as estruturas intraculares. Então, nós conseguimos diminuir o valor dessa pressão com colírios, quando não é possível, também a possibilidade do laser ou da cirurgia. Entendi. O grande risco do glaucoma é que 80% das pessoas não sente absolutamente nada. Então, é um machado de uma consulta médica. Doutor Paulo, é fácil diagnosticar o glaucoma? Nem sempre é muito fácil. Mas numa consulta oftalmológica regular, é possível diagnosticar o glaucoma. Agora eu quero fazer um alerta para os diabéticos da terceira idade. Quem sofre dessa doença, também corre o risco de perder a visão por conta da retinopatia diabética. E o pior, esse problema não apresenta sintomas. Doutor Paulo, que cuidados que esse diabético tem que ter? Graças a Deus, nós temos hoje a possibilidade do tratamento também precoce da retinopatia diabética, através de lasers, onde nós mantemos a visão do paciente. Mas, evidentemente, nós precisamos da cumplicidade dele, fazendo a sua dieta bem feita, o seu controle de diabetes bem feito. Doutor Paulo, a retinopatia diabética pode levar à cegueira definitiva do paciente? É uma importante causa de cegueira. Outro problema de visão entre os idosos também é a degeneração macular. Doutor Paulo, eu posso contar com a sua presença aqui no palco, por favor? Será que o senhor podia ficar aqui do meu lado, por gentileza, e explicar para o telespectador aonde fica a mácula e o que significa essa degeneração macular? Todas as estruturas preparam o foco até a retina. A retina é essa região de trás? É essa região aqui atrás. A retina transforma o impulso luminoso no impulso elétrico para ir ao cérebro. E aqui é o nervo óptico? Aqui é o nervo óptico. Então vai para o cérebro. Aqui tudo é impulso elétrico. E o que acontece na degeneração macular? Essa região mais nobre aqui é a região de maior sensibilidade. Então a luz chegou aqui, o foco principal precisa chegar nessa região que existe aqui. Chamada mácula. Chamada mácula. E por que degenera a mácula, já que chama-se degeneração macular? É primo do cabelo branco também. É da idade? É da idade. Doutor Paulo, com que idade a degeneração macular começa a mostrar os primeiros sinais? Geralmente na fase de 60 anos. O álcool tem algum efeito deletério sobre a visão? Também tem. Existe uma neuropatia, existem entilistas, aqueles que formam grandes quantidades de álcool, que acabam tendo uma neurite promovida pelo álcool. É possível ter uma velhice com mais qualidade se você cuidar bem de si mesmo. Procure um oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Você vai ver a vida com outros olhos. Siga o exemplo da dona Santa, que conseguiu se salvar da visão do glaucoma e da cegueira. Qual o conselho a senhora dá para as pessoas que estão vendo a senhora na televisão? Olha, o conselho que eu dou é que vá, que faça cirurgia. A gente não sente nada, nem antes, nem depois. Eu queria agradecer a presença da dona Santa. Muito obrigado. Doutor Paulo, prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Mesmo com todo o avanço da medicina moderna, muitas vezes o que nós precisamos é um remedinho caseiro. Hoje vamos saber mais a respeito de um alimento muito usado em receitas caseiras e muito benéfico para a saúde. E quem veio aprender tudo sobre esse aliado natural é a Lizzie Benítez. Seja bem-vinda, Lizzie. Prazer em tê-la aqui hoje, Lizzie. Como vai você? Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como está no nosso Tudo é Possível? Está ótimo. Muitas coisas boas. Muitas novidades? Muitas novidades. Fazendo os bares, saindo da rotina. Está muito legal. E aí, doutor? Vai te presentear com essas flores. Nossa, que lindo, né? Só para você lembrar. Eu não falei que você ia gostar do programa? Obrigada, adorei. O que você acha que é alimento que pode vir das flores? Mel. Você gosta? Gosto, gosto muito. Qual o mel que você come? Você tem algum tipo especial ou não? Não, eu não entendo nada sobre o mel, na verdade. Eu como... E aqui em São Paulo, eu não como muito, mas quando eu vou para Porto Alegre na casa da minha mãe, sempre tem. Quem também vai me ajudar a falar sobre ele é uma das maiores especialistas no assunto, a bióloga Lídia Barreto. Seja bem-vinda, Lídia. Mel realmente faz bem para a gente? Ele é energético e existem algumas propriedades que vêm de cada origem floral do mel. Você já foi num apiário? Eu já fui. Já? Já. Então, você chegou perto das abelhas? Eu tive que gravar perto das abelhas. Eu cheguei com essa... Você teve medo, não? É, um pouquinho, né? Então. Eu coloquei essa roupa especial. Normalmente, as pessoas que trabalham no apiário têm essa roupa especial. E a gente não pode esquecer, Lise, que tem aquela fumaça, o fumegador. É para elas saírem, eu acho, né? Qual é a função do fumegador? Ele simula um incêndio dentro da colmeia e a abelha, na tentativa de sair, engole o mel. E aí, ela fica com o abdômen mais inchado e ela não consegue dobrar para usar o ferrão. Então, não pica. E aqui é o apiário. É aqui que você foi fazer a tua pesquisa, as abelhas moram aqui dentro. E, normalmente, quem está com essa indumentária não tem nenhum problema. Aqui, ó, desse lado aqui. Deixa eu ver. Aqui a gente se levanta. Ali é o favo, né, doutora Lide? São os quadros onde vão ser produzidos as crias e o mel. Doutora Lide, isso é colocado lá dentro, né? Isso é colocado e lá dentro, dentro dessa unidade que você está mostrando, tem uma rainha, em torno de 80 mil operárias, que produzem o mel e 100 a 200 zangões. É uma família grande, hein? Grande, bem grande. E eles se nutrem do próprio mel? Sim, mel, pólen. Pólen. Água. Você conhece alguma receita caseira? Olha, quando eu ficava gripada, assim, a minha mãe sempre fazia alguma coisa com mel, leite. Sua mãe é boa. É isso mesmo, hein? Porque o mel pode trazer vários benefícios para a sua saúde. Mas sabe para que ele realmente é muito bom? Você fala o dia inteiro, né? É. A gente que fala o dia inteiro faz bem para o quê? Para as cordas vocais. Para as cordas vocais. Olha... O mel é ótimo para a garganta e a voz, já que funciona como um creme hidratante e lubrificante das cordas vocais. Além disso, o mel também tem ação expectorante anti-inflamatória e dificulta a reprodução de bactérias. Por isso, aquelas receitas para gripes e resfriados que a sua mãe fazia com você quando você era pequena, tem muita validade e é uma boa opção de tratamento. O Lídia, agora você pode vir aqui, por favor. Explica para a gente que produtos você trouxe para o nosso programa, além do mel. Sim, eu trouxe aqui o aparelhinho onde a abelha deposita a própolis. E para que serve isso para a saúde? Já existem trabalhos comprovados para o sistema imunológico, elevação do sistema... Melhorar a resistência. Exatamente, melhorar a resistência e algumas ações contra a câncer. Também. E o pólen? Para que serve o pólen? O pólen, ele é um fantástico pacote químico, cheio de aminoácidos. Aminoácidos. Ajudam na formação de massa muscular para atletas. Esse é o pólen? Esse é o pólen. Ele não tem o sabor do mel, mas ele também não é tão forte como a própolis. Você pode misturar em iogurtes, sucos. Uma colher de chá? É, 5 gramas, uma colher. O mel falso, como é que ele é feito? Olha, se você for observar, parece que é igual. Mas esse é mais escuro. Esse é mais líquido, né? Sim, mais líquido, mais denso. Mas a princípio é o mel. A textura assim não faz diferença? Não, não faz diferença. Que você tenha mel até cristalizado. Quer dizer, só de olhar você não consegue? Só de olhar você não consegue. Você não pode abrir o produto para cheirar. Claro. Porque normalmente o produto falsificado, ele tem um cheiro de pirulito. De pirulito? De pirulito. E o mel cristalizado não significa que ele está estragado ou então falsificado também? De maneira alguma. Tanto um como o outro cristaliza. Por que ele cristaliza? Ele cristaliza porque existe uma concentração de açúcar muito grande. 80% do mel é açúcar. E ele tem essa polaridade que à medida que vai ou alterando a temperatura do produto, ele vai cristalizando e depositando no fundo do pote. Então, eu vou comprar o produto, né? Só vai saber em casa. Chega em casa. Chega em casa. Mas aí, sempre comprando... Pega a nota, né? Eu vou levar a nota. Exatamente. Vou levar o copinho. O copinho. Como é que você faz? Põe uma colher? Eu ponho uma colherzinha do produto que eu comprei, que eu não conheço. Põe no copo. Põe no copo. Tá. Opa. E aí? E aí eu ponho... Água. Mais um pouquinho de água para diluir o produto. Muito bem. Aqui está um. Isso. Bom, aqui a Lídia já colocou, fez o teste desse frasco. Agora eu vou dar esse outro frasco para a Lídia. Exatamente. Então, novamente, a mesma coisa. A mesma coisa. Para o consumidor aprender direitinho. Então... Coloca no copo. Coloco no copo. Eu fecho para você. Tá uma delícia esse mel. Tá com cara. Tá com cara boa, né? Os dois, né? Parece que tá com uma cara boa. Você compraria qual, se fosse você? Eu compraria esse aqui, ó. Eu compraria o mais barato. Agora a Lídia está mexendo também. E aí eu passo na farmácia e compro um produtinho chamado Lugol. 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 Lugol a 2%. Normalmente é encontrado na farmácia. Aí eu posso colocar uma ou duas gotinhas do produto. Uma gotinha. Duas gotinhas. Duas gotinhas. Diodo. Diodo. O que você faz agora? Tá. Vamos mexer. Vamos mexer. Deixa eu tirar daqui para facilitar a visão. Tá? Vamos mexer. Mexeu. O que você acha? Esse aqui tá mais escuro, esse aqui tá mais claro. Exatamente. Então, quando a cor não muda, for a mesma cor do mel, tem uma chance muito grande de ser mel. Entendi. Quando a cor muda, não é mel. Não é mel? Não é mel. Por quê? Existe uma falsificação muito grosseira que é feita com açúcar, amido e aroma de mel. Não. Ah, olha. E aí, eles fazem uma calda que dá essa consistência parecida com o mel, né? Às vezes até um pouco mais grosso. Então, o amido, ele combinou com o iodo, tá? E aí demonstrou-se. Bem, conta pra gente o seguinte, Lidia, o que o mel de eucalipto faz? Ele traz o princípio ativo do eucalipto. Então, por exemplo, os mers de eucalipto, eles são espectorantes. E agora, o laranjeira. O mel de laranjeira é até interessante. Ele demora mais pra cristalizar. Ele é um mel usado mais pra calmante. E olha esse aqui, carqueja. Existem já os estudos, né, que apontam o carqueja como um diurético, né? Diurético. É, exatamente. Pessoas que têm um pouquinho de inchaço. É inchaço. Bem, agora eu vou convidar vocês duas mulheres que adoram ter a pele limpa, me acompanhar aqui nessa mesa, nessa nova bancada, porque nós vamos falar sobre uma máscara. Olha. Pra limpar a pele, rejuvenescer a pele e até tonificar a pele. Tem que comprar dois potes de mel, né? Porque dá pra fazer tanta coisa com mel. Então, aprende comigo então. São duas colheres de mel. Tá aqui. Duas colheres de mel. Você coloca num potinho. Tá bom? Mais uma colher. Lídia, eu tô fazendo as suas funções agora, viu? Duas colheres de mel. Uma colher de argila. Coloca argila aqui. Uma colher de argila. Lídia, você pode mexer isso pra mim? Por favor? Pode mexer bem. Você pode, depois que você mexer bem, você formou uma pasta. E essa pasta agora que a Lídia acabou de mexer, olha, eu vou mostrar pra vocês. Não é pra comer, lógico. Você pode aplicar no rosto. Você pode aplicar no seu rosto, você pega a pasta, passa no rosto, deixa por 10 minutos e depois entra no chuveiro. Ou mesmo pode limpar com água, água morna. E você deixou sua pele mais limpa, mais forte. Argila e o mel desintoxicam a pele. Você sabia disso, Lídia? Sabia. Sabia? Tá vendo? E o cheiro é muito bom. Tá vendo só? Um cheiro gostoso. Bem, agora que você, Lídia, aprendeu a fazer esse nosso, nossa poção, eu vou presenteá-la com a máscara. Olha! E aí, doutor, pra você levar pra sua casa. Obrigada! E você pode usar e lembrar do nosso programa. Vou usar hoje mesmo. Pode usar. Então, eu vou convidá-las pra vir nessa bancada agora, onde a gente vai ver que um quilo de mel, que tá aqui dentro, ó, nesse vidro tem um quilo de mel. Esse quilo de mel, ele equivale a 50 ovos ou 40 laranjas ou 25 bananas. Se você quiser mais disposição durante o dia, coma de 5 a 10 gramas de mel todo dia. Lídia, alguma outra coisa? É interessante saber que ele é um alimento, que é importante o consumo diário, que inclusive diabéticos controlados podem até consumir lá suas 5 gramas diariamente, sobre todo encaminhamento médico. É isso que eu tô falando. Sem abusos. O diabético pode, desde que tenha o diabetes controlado e que ele vá queimar a caloria depois que ele comeu uma caloria dessa, essa. É verdade. Vai caminhar, vai correr, vai pedalar, vai nadar, enfim. Aproveite as vantagens do mel, agora que você já aprendeu a escolher qual é o melhor tipo pra você. Queria agradecer muito a Lise. Obrigada pra você. Lise, obrigado pela sua participação. Eu aprendi várias coisas hoje. Obrigado, viu? Vou comprar o mel, usar hoje mesmo e vou usar minha máscara. Manda um abração pra Ana Hickman, viu? Ah, vou mandar sim. Lídia, um grande abraço e muito obrigado por você. Obrigado. Há algumas semanas, nós conhecemos a história da Ingrid Lima. Ela vai se casar em breve, mas antes, precisa perder alguns quilos e realizar um sonho. Usar o vestido de noiva que sempre desejou, que é bem parecido com esse aqui. Será que ela vai conseguir? Reveja agora o que o tubo da realidade falou sobre a saúde dela. Tô preocupada de não conseguir perder tudo que eu preciso perder, Marcinha. Ela vai ter que soltar as costuras do vestido, não vai ter jeito. Eu me caso daqui a um mês. Pra mim é importante emagrecer hoje mais pela autoestima. E também o vestido ideal dos meus sonhos, ele precisa que eu esteja num corpo ideal. Seja bem-vinda, Ingrid. Como vai você? Prazer em recebê-la aqui, viu? Antes você tinha 70 quilos, você engordou quase 20 quilos. Seu IMC de 26 foi pra 33, ou seja, você saiu do sobrepeso pra obesidade já. E o seu manequim de 42 pra 46. Agora presta atenção. Que a nossa meta é emagrecer entre 8 a 10 quilos. Até o dia do seu casamento. Combinado? Combinado. Posso acreditar em você? Pode acreditar. Aperta minha mão. Na frente do Brasil inteiro, hein? A Ingrid aceitou o desafio do tubo e se comprometeu a mudar de vida. Mas ela não está sozinha nessa corrida, não. E nessa semana, contou com o apoio da nossa nutricionista e também de uma esteticista. Vamos ver o que aconteceu. Olá. Olá. Muito bem. Bem-vinda. A primeira consulta, o principal que eu preciso mesmo é conhecer os seus hábitos. Então, me conta um pouco como é a sua alimentação. Bom, eu já começo a comer errado. No café da manhã, eu como bastante. É pão com manteiga, leite, chocolate. No almoço, sempre uma salada, arroz, feijão, uma carne. E sempre uma sobremesa. E também bebo muito com a refeição. Então, a alimentação dela não é tão errada. O maior problema é que ela toma líquido junto com a refeição. E ela fica muito tempo sem comer. Então, agora a gente vai fazer um exame para saber exatamente quanto você tem de gordura, quanto você tem de músculo, saber o que vai acontecer no seu corpo, para a gente reverter esse problema. Vamos lá? Vamos. Pode subir. Então, nesse exame, a gente vai saber exatamente quanto você tem de gordura, quanto você tem de músculo, de água, seu metabolismo, como que está. Se está lento, se está acelerado. Eu fiquei muito assustada quando eu vi os exames, porque eu tenho muitos quilos de gordura no meu corpo e a gente não tem nem noção do que é isso. Mas a gente vai reverter esse caso. Vai fazer com que ela evite açúcar, muita gordura, muita fritura e tirar os líquidos durante a refeição. A única dificuldade que eu vou ter são com os doces e com o líquido na refeição. Eu acho que o resto eu consigo levar de letra. Bem, já vou tirar agora as medidas da sua cintura, antes da sessão e depois, tá? Tá bom. Nós fizemos uma avaliação física e o que nós constatamos? É um ganho de peso muito grande, acúmulo de gordura, comprometimento de circulação, principalmente nos membros inferiores, nas pernas. Sua primeira marcação estava 83, foi para 80. O desafio está só começando e a Ingrid ainda tem muito trabalho pela frente, antes de realizar seu sonho. Até a volta dela aqui no palco, eu e o meu time de especialistas vamos acompanhar tudo de perto. E você pode ver como está a evolução da Ingrid pela internet. Acesse rsets.com.br Aqui no nosso programa, nós damos espaço para você que tem aquela receita caseira e quer descobrir se ela funciona de verdade ou é pura invenção. A Leonice tem uma receita para emagrecer. Vamos ver qual é. A irmã tomava berinjela em jejum para emagrecer. Tanto para emagrecer quanto para diabetes. E deu resultado. A ingestão de berinjela realmente é muito benéfica à saúde, mas não faz diferença se você comer em jejum ou não. É verdade que a berinjela ajuda a reduzir um pouco o colesterol, mas tenha cuidado, porque não existem evidências de que ela seja benéfica para o diabetes. O que acontece é que a pessoa que emagrece e tem hábitos alimentares melhores, acaba melhorando o diabetes. E atenção, se você tem diabetes, nunca deixe de usar seus medicamentos. Por tudo isso, a sua receita está mais para invenção do que verdade. O próximo remédio é procurar dor de estômago. E quem vai dar a receita é a Janete. Oi, doutor Antônio. Toda vez que eu tenho dor de estômago, eu tomo leite. E é tira e queda. Janete, o leite pode aliviar a dor de estômago por conter proteínas que exercem efeito neutralizante no ácido do estômago. Mas o efeito passa logo após a digestão do leite. O ideal é procurar um médico para que a causa da dor seja investigada. Por isso, Janete, a sua receita está mais para invenção. Eu não recomendo. Obrigado. O nosso programa vai ficando por aqui. Mas antes de ir, quero que você se lembre do seguinte. Nunca estoure o furúnculo. Você pode infectar outras partes do seu corpo. O mel tem vários benefícios. Combate a anemia, ajuda no funcionamento do intestino e na sua digestão. Escolha o melhor tipo para você. Tem mais E aí, Doutor, na internet. Acesse rsets.com.br Quer ter acesso às dicas do programa na hora que quiser? Então participe do Clube de Conteúdo. Você pode baixar no seu celular os vídeos do programa e rever quantas vezes quiser as nossas dicas sobre saúde. Envie a letra D para 77030. Até lá! Doutor, 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 doutor. Legenda Adriana Zanotto